Meu nome é Fabiola Abreu, sou estudante de Medicina Veterinária e estou no oitavo semestre. Então eu sempre gostei de cuidar dos animais, sempre gostei de ter animais, mas conforme foram passando os anos eu fui percebendo a minha curiosidade em descobrir mais sobre eles. Eu acho que primeiramente compromisso, respeito e amor, porque a gente tem que entender que os animais que a gente está cuidando muitas das vezes é filhos. Então a gente tem que entender que a gente está cuidando de uma vida, do filho de alguém. Eu acredito que o maior que a gente bastante escuta é porque vou fazer veterinária que eu não tenho que lidar com pessoas, mas essa é a maior mentira que existe. Porque as pessoas acreditam que vão ter só os animais para cuidar, eles não têm ninguém que leve, mas não. Eles têm tutores, eles têm proprietários e muitas vezes também cuidadores, então a gente sempre vai lidar com pessoas. Bom, depende muito da crédito bipolar, né, com o semestre que a gente está. Muitas vezes vai ser muito teórico, mas também às vezes é muito prático. Hoje, atualmente, eu vou aguentar o CVS, então a gente está tendo bastante práticas de cirurgias. Cirurgias, técnicas cirúrgicas, parte de plano anestésico. Então a gente tem conta com laboratório de anatomia, multidisciplinar, habilidades, análises clínicas. Fora as partes que a gente faz externas, em fazendas. Bom, eu sempre entrei na faculdade e eu sempre gostei, desde criança, da parte de grandes animais. Então eu sempre busquei, desde o primeiro semestre, buscar estágios nessa área. Já fiz estágio de endotologia, em reprodução de bovinos, além de cursos que eu também procurei fazer. Faço estágio em parte de castração de pequenos, então eu sempre busco aprender, independente da área que seja. Eu acho que primeiro você ter um foco e ter consigo que você vá ser focado nessa questão. Porque assim, não basta, ai quero estudar medicina veterinária, requer muito estudo, muita dedicação e muita responsabilidade.